Olá, eu sou o Fabiano Pereira e esse é o Conexão TV USP, uma produção da TV USP Piracicaba ligada à divisão de comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, aqui no campus da USP em Piracicaba, interior do estado de São Paulo. Em tempos de festas de final de ano e agora mais próximo de nós da própria Black Friday, um evento do comércio tão esperado, tão aguardado por tanta gente, multiplicam-se também as tentativas de golpe, tanto no comércio convencional quanto no e-commerce. E para saber como se precaver, como evitar cair nesses golpes, o Conexão TV USP traz para conversar conosco hoje a comandante interina do 10º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Nós conversamos com a Major Silvia Andréia Mantuani. Major Silvia, obrigado por aceitar o nosso convite para participar do Conexão TV USP. Nós que agradecemos o convite, é sempre um prazer estar bem informando a população. Major Silvia, fala um pouquinho para nós sobre o trabalho que vem sendo conduzido pelo nosso 10º Batalhão aqui de Polícia Militar do Interior. Eu sei que a senhora tem aí números atualizados para falar um pouco sobre o trabalho que vem sendo executado pela sua equipe, pela corporação, como eu falei, não só responsável pelo nosso município, mas aí por uma grande região que abrange outras 10 cidades aqui do nosso entorno. Sim, nós temos, além de Piracicaba, nós temos a região ali de São Pedro, Charqueada, Santa Maria da Serra, também ali para o lado de Saltinho, Capivari, Bambuca, Rio das Pedras, Elias Fausto. Então, nós temos uma área territorial bem grande, né, abrangida aqui pelo nosso batalhão. E nós temos observado bons resultados diante aí da decrescente, né, do caminho decrescente aí da criminalidade aqui na nossa região. Com inúmeras prisões, para você ter uma ideia, em 2021 já foram 733 pessoas presas em flagrante delito. São aquelas pessoas que são presas no ato, no cometimento do crime, né. Então, é um dado muito importante, né, isso retira de circulação aquelas pessoas que estão contumazes, né, estão reiteradamente na prática de crimes, incomodando, né, importunando, tirando a segurança da nossa comunidade. Os policiais têm feito um trabalho bem forte nesse sentido, né, de prevenção. E quando a gente fala de prevenção, é uma coisa até injusta, né, porque a gente só consegue medir o que acontece, não é mesmo? A gente não consegue medir aquilo que não acontece. Então, a gente acaba se baseando nos números de anos anteriores. E o nosso batalhão, ele vem apresentando números muito bons, né, com um resultado bem expressivo ano a ano, sempre reduzindo a criminalidade e aumentando a nossa produtividade, né, o que seria a nossa produtividade. Pessoas presas, entorpecentes apreendidos, armas de fogo também retiradas de circulação. Então, os números, eles são bem favoráveis. Agora, para quem nos assiste, comandante, e não compreende a dimensão, né, da estrutura que a Polícia Militar tem aqui no décimo batalhão, de que efetivo nós estamos falando e de que forma esse efetivo está organizado hoje? Bom, aqui na nossa cidade, em toda a região, nós temos os diversos programas de policiamento, né, que são o policiamento de atendimento 9-0, que é aquele que a população liga o 9-0, aquela viatura que vai atender esse chamado. Nós temos também o policiamento escolar, que atende a população, né, das nossas unidades escolares. Foi um policiamento utilizado também durante a pandemia, até para poder cuidar dos próprios públicos, né, dos próprios aí, dos edifícios, das construções das escolas, mas agora com a volta às aulas, esse programa voltou com bastante força, né. Nós temos a Honda com apoio de motocicletas, né, é uma forma bem mais rápida de chegar nos destinos, nas ocorrências, né, aquelas de maior gravidade. Nós temos também a força tática, que é uma força reserva do comando. A força tática, ela é empregada pontualmente, onde nós observamos alguns apontamentos um pouco diferentes do comportamento criminal. Então, há uma mancha criminal ali querendo se movimentar, ou de repente ganhando um pouco mais de força. Então, a força tática, ela é empregada pontualmente nessas situações. É a força, é a reserva estratégica do comando para essas situações, né. O policiamento, ele é dividido em grupos territoriais, né. Nós temos aqui na cidade de Piracicaba, três companhias territoriais, que cuidam do policiamento. Em Capivari, sediada a nossa segunda companhia, que cuida dos municípios daquela redondeza. Em São Pedro, uma outra companhia também territorial, além dessa companhia de força tática. Aqui em Piracicaba, nós também somos servidos, embora não pertença ao décimo batalhão, mas trabalha conosco, né. E muito nos ajuda, nós temos o grupamento aéreo, uma base de rádio e patrulhamento aéreo. Onde nós temos o helicóptero, né, o Águia, que nos ajuda aí nas ocorrências de maior repercussão, de maior gravidade. E é interessante falar que um sobrevoo de uma aeronave tem um impacto poder preventivo de 40 viaturas por terra. Então, realmente, a aeronave, ela potencializa bastante o policiamento e os nossos resultados. Também estamos servidos aqui na região com policiamento ambiental e o policiamento rodoviário, que também não fazem parte do décimo batalhão, mas como eu disse, né, faz parte de todo um contexto de policiamento. E nós trabalhamos de forma integrada, ou seja, um programa complementa o outro. E uma especialidade, no caso, né, o agrupamento aéreo, o policiamento rodoviário, complementa a outra especialidade. Além do BAEP, né, recém-criado, final de 2019, que também contribuiu bastante para essa redução dos nossos índices. Nós falamos de um efetivo entre praças oficiais, sub-oficiais, de aproximadamente quantas pessoas envolvidas nessas atividades, comandante? Olha, nós, normalmente, nós não falamos em números, né, de efetivo, porque a nossa compreensão de número, né, de efetivo, ela é diferente para o leigo do que para o policial. Mas nós estamos dentro do que preconiza, né, a toda a questão mundial do que é efetivo para a segurança, né, que é um policial para cada mil pessoas, a gente consegue manter esse efetivo dessa forma. E quais são aí as grandes características, né, falando agora das particularidades desse raio de ação, dessa área de cobertura do nosso décimo batalhão, quando a gente fala de criminalidade? Quais são os grandes desafios que o batalhão tem enfrentado aí no decorrer dos últimos meses? Olha, o nosso batalhão é bem plural, né, nós temos aqui grandes empresas, nós temos a parte turística, nós temos uma questão também de problemas de policiamento rural, que também é bastante interessante, a gente tem esse trabalho nessa área, né, então, é um batalhão que abrange, né, diferente de batalhões que são bem específicos, né, Grande São Paulo, região metropolitana, ou só interior, aqui nós temos de tudo um pouco, né, vamos dizer assim. Piracicaba é um eixo muito importante, né, está localizado em um centro praticamente de grandes cidades, né, faz ligação com várias regiões importantes do Estado, então, o nosso desafio é justamente esse, né, de fazer o nosso policiamento com os problemas locais, né, que nós já temos aqui, e também cuidar dessas demandas que porventura venham, né, por osmose aí dessas outras regiões aí adjacentes, né, então, é uma região bastante chamativa nesse sentido, uma região rica, né, então, nós temos que sempre estar atentos ao nosso problema caseiro aqui, local, e também àqueles que vêm aí importados das regiões vizinhas. Agora, quando a gente fala, Major Silva, dessa questão dos crimes cibernéticos, e essas questões muito ligadas a golpes, também a gente tem ouvido muito falar, é muito recorrente nos noticiários das grandes redes falar agora sobre esses golpes em torno do PIX, como é que isso tem acontecido, como é que tem sido o comportamento aqui na nossa região? Na nossa região, nós não temos tantas reclamações, né, tantos apontamentos e registros desse tipo de crime envolvendo a questão do PIX, né, a gente vê que é uma coisa que está crescendo, e eu acho que é importantíssimo alertarmos a população para alguns cuidados, né, um deles é a questão do seu dispositivo, do seu aparelho de telefone estar sempre bloqueado, com senhas bem exclusivas, né, para não ter o acesso do marginal a esse tipo de aplicativo, né, realmente a gente tem visto que vem crescendo. Na região, ainda temos poucas reclamações nesse sentido. O Conexão TV USP, hoje conversando com a major Silvia Andréia Mantuani, que é a comandante interina aqui do 10º Batalhão da Polícia Militar do Interior, vai para um rápido intervalo, mas volta já, não saia daí. Fim de semana tá chegando, Periado tá logo ali, povo a pegar a estrada, e o paraíso descobrir, de paisagem em paisagem, pelas vidas do país, mergulha, lava minha alma, viajar e ser feliz. Na mata ou no céu, até debaixo d'água, na vista do hotel, no campo ou na chapada, Eu sempre vou achar alguma beleza, meu Brasil é gigante pela própria natureza. Na areia e no mar, ou numa cachoeira, na fauna e no ar, no verde e na bandeira, eu sempre vou achar alguma beleza, meu Brasil é gigante pela própria natureza. Viaje pelo Brasil, gigante pela própria natureza. Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O que frases inofensivas como Mas eu só queria ser gentil. Foi só um elogio. Só estava querendo ajudar. Tem a ver com assédio sexual. Dependendo do contexto, tudo. O que separa a gentileza, o elogio e a ajuda do assédio sexual é o constrangimento. E no ambiente de trabalho, isso pode acontecer de muitas maneiras. Abordagens grosseiras, cantadas, intimidação com conotação sexual, podendo ou não haver contato físico, geram constrangimento. E as vítimas de assédio ainda podem sofrer com problemas de ansiedade e depressão, afetando seriamente a sua vida profissional. O assédio sexual, além de crime, é uma infração administrativa grave, sujeita à demissão do serviço público. Se isso acontecer, denuncie. Você e sua identidade serão protegidos e tratados com respeito. A luta pelo fim do assédio sexual não é uma luta só das mulheres, mas uma luta de todos os homens e mulheres que querem um ambiente de trabalho saudável. Engaje-se! Nós do Instituto Butantan trabalhamos incansavelmente a serviço da vida. Desde 1901, salvamos milhões de brasileiros com as nossas vacinas e soros. E nessa pandemia do novo coronavírus, não poderia ser diferente. Porque confiamos em nossos cientistas e valorizamos a saúde pública brasileira. O que esses 120 anos nos ensinaram foi que tudo isso só foi possível porque trabalhamos todos juntos a serviço da vida. Legenda Adriana Zanotto Estamos de volta com o Conexão TV USP. Hoje conversando com a comandante interina do 10º Batalhão de Polícia Militar do Interior, a Major Silvia Andréia Mantuani. Nós conversamos sobre como evitar caírem golpes agora durante as compras de final de ano e também da Black Friday. Major, eu queria retomar o assunto do final do nosso primeiro bloco, onde a senhora começou a dar algumas dicas de segurança para se evitar, aqui na nossa região pelo menos, o aumento na incidência dos golpes relacionados ao PIX. E eu já queria aproveitar também e emendar sobre essa campanha que a Polícia Militar vem fazendo com a chegada do Black Friday, com dicas muito importantes para que o pessoal possa se resguardar e evitar, assim, cair em golpes, né? Sim, é bastante interessante, né? Voltarmos aí à questão do PIX, porque envolve o smartphone, envolve o telefone. Hoje em dia, todas as informações importantes nossas, né, pessoais, estão no telefone. Então, é importantíssimo que esse telefone ele seja bem guardado, né, protegido com senha, porque perder um telefone hoje ou que esse telefone caia nas mãos erradas, desbloqueado, realmente o prejuízo é muito grande. Então, é importante nos aplicativos, principalmente de banco, ter todos os dispositivos de segurança disponíveis que o próprio aplicativo fornece, né, e o banco, deixar limites pequenos de transferências, né, às vezes, talvez a gente não se atente a isso, mas o aplicativo, ele possibilita você aumentar o seu limite ou diminuir o seu limite de transferência. É importante deixar aquele limite só para as emergências, não é mesmo? Porque se cair nas mãos erradas, se houver algum tipo de prejuízo, conseguir burlar a senha, o prejuízo não vai ser tão grande. E agora, no caso da pessoa, infelizmente, mesmo, né, tendo ouvido todas essas dicas, Major, se infelizmente a pessoa venha a cair num golpe dessa natureza, qual deve ser o procedimento? Bom, a pessoa, na questão do PIX, imediatamente, ela precisa comunicar o banco, né, sobre isso, a sua gerência, fazer as ligações para os serviços, para tentar bloquear essa conta, né, bloquear para que não haja nenhum outro tipo de movimentação. O drama é quando isso acontece à noite ou aos finais de semana, que talvez o acesso à gerência da conta seja mais difícil, né, mas é importante, mesmo assim, fazer esse contato, registrar o boletim de ocorrência. As pessoas, às vezes, não dão a devida importância ao boletim de ocorrência. Ah, já aconteceu mesmo, né, vou ter que ter esse aborrecimento ainda de registrar o boletim, mas é muito importante que se registre o boletim de ocorrência, diante desse registro, a polícia judiciária pode iniciar uma investigação e chegar, né, a identificar essa quadrilha, identificar essa pessoa, então é importantíssimo que se faça o registro, né, em muitos casos, a gente vê que a comunicação imediata impede o grande saque, né, ou as grandes transferências das contas, minimiza os prejuízos e acaba dificultando a vida aí do marginal e faz com que a pessoa não tenha um prejuízo tão grande, então é importante essa comunicação imediata. Outro drama agora no final do ano, né, que eu sei que você vai entrar nesse assunto, mas são as compras, tanto nas lojas físicas quanto nas lojas virtuais, então exige aí um pouquinho de cuidado e algumas medidas simples de segurança que vai minimizar o seu risco. E que medidas são essas dentro dessa campanha que a Polícia Militar do Estado de São Paulo tem conduzido? Quais são as dicas práticas que a pessoa que vai efetivamente usar desses serviços, quais são os cuidados que ela precisa ter, Major? Sim, vamos então dividir em duas frentes, né, vamos falar das compras virtuais e depois a gente fala das compras físicas, né. Para as compras virtuais, qual é a nossa orientação? A pessoa precisa conferir a idoneidade desse site. O que que acontece? Existem sites que têm a máscara, né, ou o nome fantasia parecido com sites famosos, né, sites de shopping, sites de compras realmente pela internet, né, de calçados, enfim, lojas de departamentos e já tivemos notícias de pessoas que entraram em sites com o nome parecido, né, e na verdade esse site era um site falso. Então é importante verificar esse site, verificar a idoneidade, fazer as pesquisas em PROCON, em sites como Reclame Aqui, ou até mesmo Avaliação do Google, dentro do próprio site, verificar se ele tem um CNPJ, né, se ele tem um saque, uma facilidade de contato. Esses sites que são falsos, eles normalmente têm um saque falso também, não há como se fazer contato. Tudo isso é importante checar antes da compra, né, nos sites também verificar no navegador, ali na barra do endereço, se há a figura de um cadeado. Isso é muito importante antes de digitar as suas informações pessoais nesse site. A existência desse cadeado garante maior segurança às suas informações. Isso, esses são, assim, dicas fundamentais. Jamais digitar a sua senha, os sites não pedem senha do seu cartão de crédito, ou enfim, vai pedir os dados do cartão, mas não a senha. É importante nunca digitar a senha nesses sites. Outra questão bastante interessante é desconfiar daquelas promoções milagrosas, não é mesmo? Não é tentadoras. Mesmo na Black Friday, as coisas são oferecidas, os produtos são oferecidos a um preço médio. pode encontrar em um site um pouquinho mais barato, em outros um pouquinho mais caro, mas nada que fuja daquela média de preço. Então, se a oferta for muito tentadora, desconfie, faça todas as verificações primeiro, antes de efetivar essa compra. Isso é muito importante. Outra dica também importante é jamais utilizar computadores públicos. Faça, vai digitar os seus dados pessoais ali, informações do seu cartão de crédito, faça num dispositivo particular, ou no seu smartphone, ou no seu computador pessoal. Isso também é muito importante. E, Majora, agora, quando nós falamos da questão do comércio convencional, ou seja, daquele que a gente vai bater perna aí na calçada para fazer as compras de Natal presencialmente, quais são os cuidados? esse é o mais divertido, né? Ir pessoalmente, olhar, pelo menos eu sou das antigas, prefiro esse. Mas, nessa época do ano, é o que dá mais trabalho, porque as lojas costumam estar lotadas, né? Muita gente procurando, enfim, com o salário aí do fim do ano, décimo terceiro, a possibilidade de presentear a família, então as lojas costumam estar um pouquinho mais lotadas. A primeira dica é tentar acessar essa loja num horário de menor movimento, então quanto menor o movimento, mais seguro, né? Procurar efetuar os pagamentos sempre com cartões de débito ou de crédito, evitar ficar circulando, principalmente nessas aglomerações de pessoas com grande volume de dinheiro na bolsa ou na carteira. Leva apenas o trocado ali para o ônibus, né? Ou para um lanche, enfim, mas fazer realmente as compras de Natal, preferir o pagamento sempre em cartão de crédito ou cartão de débito. Não pedir ajuda para estranhos, né? Sempre procurar se informar com algum funcionário identificado da loja e evitar também carregar muitas sacolas, né? Muitas sacolas de presente ou muitas bolsas. Isso acaba atrapalhando a atenção do consumidor e facilitando a ação do marginal que vai se aproveitar desse seu momento de distração para efetuar o furto. Outra coisa bastante importante, né? Nessa questão aí da compra do final do ano, sempre que for ao banco para sacar dinheiro, também não fazer o saque de grandes quantias de dinheiro. Isso atrai a atenção dos marginais que, por sinal, ficam ali perambulando na área bancária, justamente esperando uma oportunidade. Esses dias nós tivemos um furto aqui em Peracicaba em que a vítima estava, havia acabado de tirar o dinheiro do banco e estava levando o dinheiro no bolso da calça, no bolso traseiro da calça, um volume grande de dinheiro. Ou seja, isso chamou a atenção do marginal que furtou esse dinheiro do bolso traseiro sem que a vítima percebesse. A vítima só se deu conta minutos depois. Felizmente, havia testemunhas que identificaram esse criminoso, ele foi preso, o dinheiro restituído à vítima. Então, veja, carteiras, bolsas, né? Então, tem que estar sempre, o dinheiro tem que estar sempre protegido na parte da frente do nosso corpo. Nunca no bolso de trás, a carteira no bolso de trás, a bolsa às vezes na transversal mais para trás do corpo, isso também é causa de distração e facilita ação do marginal. Isso sem falar, Major? Nem ficar andando, olhando para o smartphone, dando bandeira ali distraído, né? Exatamente. Aliás, essa questão do smartphone, ela é interessante a gente colocar tanto quando a pessoa estiver a pé, andando ali, porque às vezes ela está andando e vendo mensagem ou mexendo num aplicativo, numa rede social ou um aplicativo bancário, tanto a pé quanto estiver no carro também, porque normalmente esse crime que envolve o PIX exige um telefone desbloqueado, concorda? Então, se você está mexendo no seu telefone, ele está com a tela desbloqueada. Então, você está lá no carro, mexendo, parado no semáforo, mexendo no seu celular, a oportunidade para alguém passar do lado, pegar esse celular que já está desbloqueado e facilmente acessar o seu aplicativo bancário. Então, é bastante importante que a gente tenha atenção naquele momento que você está caminhando, que você está dirigindo, que você está fazendo compras, você precisa estar com a sua atenção voltada para aquela atividade naquele momento, principalmente nessa época do ano em que as lojas estão cheias, o centro da cidade com muita gente, e o trânsito também, apinhado também de veículos e qualquer distração ali, pode não acontecer um furto, mas pode acontecer aí um acidente de trânsito. E precisou, né, Major? 1-9-0, a polícia militar está à disposição. Estamos à disposição, inclusive para esse final de ano, assim como nos outros, a gente sempre faz um planejamento prévio de aumentar o policiamento, especialmente nas áreas comerciais e bancárias, atendendo também essa demanda de horário estendido do comércio, né, então nós estaremos presentes com o nosso policiamento intensificado, e em caso de dúvida, teve dúvida, tem sempre um policial ali, nós estaremos com o policiamento a pé, né, nessas regiões também, procure um policial ou ligue 1-9-0. Eu conversei com a Major Silvia Andréia Mantuani, que é comandante interina aqui do nosso 10º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Major Silvia, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar do Conexão TV USP. Eu que agradeço, nós estamos à disposição, a Polícia Militar está de portas abertas para dicas de segurança, para noticiar também o nosso trabalho, enfim, informar a população. contem sempre conosco. Agradeço também a você que nos acompanhou em mais essa edição do Conexão TV USP. Lembrando que essa e as demais produções da TV USP são feitas pensando em você, por isso, suas dúvidas, suas críticas, sugestões e comentários são sempre muito bem-vindos. Escreva para nós através dos nossos perfis nas redes sociais. Nós nos encontramos na próxima edição. Um grande abraço e até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí